Frango assado com maionese e queijo Ingredientes 500 gramas de filés de frango 2 dentes de alho Sal a gosto 1 meia cebola 1 tomate Cheiro verde a gosto 2 colheres de sopa de maionese Temperos a gosto 200 gramas de queijo mussarela Orégano a gosto Preparo Tempere os filés com alho e sal Transfira para uma forma untada com azeite e reserve Em um processador, coloque a cebola, o tomate, cheiro verde, a maionese, os temperos e triture bem Despeje esse molho por cima dos filés, acrescente a mussarela e o orégano Assim forno pré-aquecido a 180 graus por meia hora Frango assado E aí